Rapaziada, a coisa ficou séria no Mangajone Punch Man. Finalmente, o Saitama se machucou em um soco do seu oponente. Após o Garou despertar e entrar no modo horror cósmico, através de sua reação reativa, ele fez Saitama dizer que tinha se machucado. Algumas traduções se confundiram, achando que o Saitama disse que não iria machucar o Garou, quando ele na verdade tinha prometido que não iria se machucar a alguns capítulos anteriores. Ele agora clama que fez um drama nessa promessa, porque ele acabou se machucando. E caso você tente argumentar que Saitama disse sobre não machucar o Garou, é só voltar novamente no capítulo da promessa, onde ele apenas disse que iria deter o Garou sem matá-lo. Cara, de fato é muito interessante o que ele fala, faz sentido, mas vamos interpretar uma parada aqui. A tradução tá o seguinte, eu ainda falei pra aquele garoto que não ia te machucar. Depois ele se refere a esse capítulo aqui, sem o matar. Mas quando você machuca uma pessoa, aquela pessoa que você tá machucando ainda corre o risco de morrer, beleza? Saitama só usou outras palavras. Apenas, você falou que não ia te machucar. Forma que ele pode falar, falei pro garoto que não ia te matar. Ou machucar, tanto faz. Outro ponto importante aqui a ser ressaltado, né? Além das palavras. Acha realmente que esse cara, depois de tantos anos no tédio, quando ele finalmente for ferido, o destaque vai ser ele olhar pra mão com essa cara, com esse semblante? Meu amigo, se o Saitama for ferido, pode ter certeza que ele vai dar um belo de um sorriso. Porque finalmente alguém vai ter tirado ele do tédio. Vai ser uma sequência de quadrinhos assim. Olha aqui, velho. Olha a cara do Saitama. Isso aqui é a cara de alguém que tá preocupado que foi ferido? Ou que tá feliz porque foi ferido? E ele fez até um outro vídeo fazendo a tradução do japonês pro português, velho. Foi mal, mas não desse. Porque até a Bíblia não dá pra acreditar, porque já foi traduzida por um monte de gente. Cada um interpreta de uma maneira. Eu prefiro acreditar que o One não faria essa porqueira de apenas o Saitama olhar pra mão e passar por cima de um fato tão importante como isso foi. Resumo de tudo. Eu ainda acredito que a tradução tá certa. Ele falou, Eu ainda falei pra aquele garoto que não ia te machucar ou matar. Tanto faz. Tanto faz.